Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Minis 2017 pedindo deixar vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera e esse galera também se inscreva no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera no último vídeo perguntei a vocês qual time aí vocês sugeririam aí na descrição para qual time eu ia galera então a galera a maioria da galera aí pediu para eu ir aqui para o time bora vir aqui ó o time o time vai ser o time aqui do e aqui galera aqui do internacional é isso aí galera vamos que vamos aqui assumir, a gente recebeu a proposta aí para ser técnico aí do time do internacional que está caindo de rendimento, então bora aqui assumir com eles essa aí contratada aí pelo time do internacional vamos que vamos aqui, primeiramente galera, bora dar uma olhada aqui no nosso time bora ver que a gente vai poder fazer aqui, aqui tática, bora dar uma olhada aqui na táticas e essa formação, não gosto dessa formação, vou botar a formação que a gente está jogando aí no time do goiás bora ver aqui, eu vou jogar aqui na, nessa aqui ó, nesse 4, 2, 3, 1 e a gente tem aqui da Alessandro que voltou né, que estava no River Plate ó, botar a Sasha aqui, deixa eu ver aqui esse marquinho, não conheço esse marquinho temos aqui esse Anderson, temos Ceará, Ceará parece que é lateral né, Valdívia vou botar aqui Valdívia aqui, nesse lugar de marquinhos Nagoelpan, Nagoelpan, deve ser que se pronuncia o nome dele temos esse Lopes, bora ver que o banco, nós temos jogado, bora aqui botar aqui só o relacionado aqui, deixa eu ver temos esse Ailon, Ailon é bom hein, será que a gente poderia levar no nosso time é, depois a gente vê isso aí galera, praticamente esse aqui vai ser nosso time titular Paulão, aqui William, Paulão, Hernando, Jefferson, Jefferson não vou botar aqui Ceará aqui ó, pronto, esse Jefferson, vou deixar ela aqui ó no lugar aqui, Almeida, Jefferson, Vitinho, 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 não encaixa aqui no nosso time então, mais pra frente a gente vê isso aí, e é, vou levar esse Lopes deixa eu ver aqui, quem tem um overall melhor aqui, esse Lopes ou Ailon então, Lopes tem melhor, então vou deixar esse Lopes aí e sim, ainda tem esse Alex aqui, esse Alex aqui, joga onde, ó é bom que ele joga aqui em todas as posições então, vou levar ele aqui no lugar desse Marquinhos não, a gente tá precisando de um volante né, então vou levar esse Fabrício aqui ó pronto, vou deixar aí Alex aí no banco por enquanto depois a gente vê, a gente vai se organizando e vê no time Marcelo Lomba não, vou levar aqui Danilo Fernandes sim, estatística, instruções né, que eu ia me esquecendo aqui capitão, vou deixar aí com o D'Alessandro falta não, falta eu vou botar aqui em Sasha vou deixar aqui com Sasha Valdívia cobrador de pênalti não, vou botar aqui com o D'Alessandro ou N'Agueta, N'Agueta ou D'Alessandro, deixa com o D'Alessandro cobrador de escanteio, vou botar aqui também com o Sasha Eduardo Sasha, pronto deixa assim por enquanto hora de olhar aqui na agenda que a gente vai fazer vamos jogar aqui 3 amistosos, é isso aí, 3 amistosos vamos ter aqui amistosos aqui na pré-temporada aqui contra o time do Vitória Corinthians e o Vila Nova, galera e se der, a gente for o jogo da estreia aí pelo Campeonato Brasileiro aí contra o time do Santa Cruz mas galera, eu acho que vai dar, a gente, eu vou trazer só o resultado aqui dos amistosos quando a gente for jogar aí com Vitória contra o Corinthians e contra o Vila Nova e a gente joga aqui contra o time do Santa Cruz essa aí, bora dar uma pulada aqui, deixa eu ver aqui logo aqui aí estamos, nosso menu que a gente vai agora se interagir agora com o time do Internacional e também galera, eu acho que praticamente aqui no nosso time eu posso trazer alguns jogadores lá que jogou com a gente lá com o Goiás agora eu vou deixar pra vocês aí, se vocês gostaram, vocês deixem nos comentários comentar que vai ser legal a gente também pode ir aqui e buscar o Robinho, hein galera que o Robinho jogou muito bem no nosso time depois que a gente contratou ele, ó ele é bom, tem 30, 31 anos mais, rendeu muito lá com o time da gente porque depois de uma temporada e rendeu bem, e se a gente contratou ele agora, hein eu acho que ele poderia render muito mais do que rendeu lá no Goiás e também a Deboia, ó galera, quem que vocês acham aí com a volta de a Deboia para o nosso time? é, quem vai saber, quem vai decidir a vocês aí, que eu posso trazer eles dois vamos fazer aqui essa amistosa aqui contra o time da Vitória, eu vou deixar esse Nanguipan Lopes é, eu vou deixar esse time aí, galera, vamos que vamos aí contra o time da Vitória a gente vai jogar aí fora de casa, vai ser um jogo difícil e vou trazer aqui só o resultado para vocês, beleza? é isso aí, vamos ver final de jogo aí, galera, a gente conseguiu aqui a vitória 3 a 0 em cima do time da Vitória é, 3 a 0 em cima da Vitória, Vitória em cima da Vitória, é, beleza aqui a gente, o melhor em campanha foi Fernando Miquel, é deles ou é da gente? eu não sei, é deles, é o goleiro deles a gente ganhou na posse de bola 56% contra 44 a gente ganhou bem nos chutes, é, 14 chutes contra 4 jogou muito aqui, gostei do futebol de D'Alessandro e Sinanguipan, galera não, não, não gostei, vai jogar no banco aí no segundo jogo aí vai ser lá contra o Corinthians e entrou bem aqui, ó Lopes entrou bem, botei no segundo tempo ele entrou aí, fez um golzinho pra gente e esse aí, essa vai ser a substituição por enquanto a gente vai fazer, botar aqui Lopes no lugar ali de deixa eu ver aqui a agenda no lugar ali de Nagoipan, né, deve ser assim o nome dele bora dar uma olhada aqui tática, bora dar uma olhada aqui tática, a gente, vou botar aqui ele aqui no lugar dele esse Anderson também entrou bem, galera ó, já vou dar aqui de lado aqui da Alessandra aqui com Sasha e é só essa substituição aí que a gente vai fazer vamos fazer aqui um amistoso agora aí contra o time do Corinthians e a Stonger mais jogos que tá na pré-temporada aí nos times vou deixar aí Lopes aí, deixa eu ver Sasha, é, vai deixar esse aí vai ser o time vamos que vamos aí contra o time do Corinthians novamente galera, vou trazer aqui só o resultado aí pra gente pra gente começar logo essa temporada vamos que é isso aí galera, final aqui de jogo e conseguimos mais uma vitória nossa de 5 a 0, atropelamos aí o time do Corinthians dois gols aqui de da Alessandro, não, dois assistentes da Alessandra, dois gols aqui de Lopes um gol de Sasha, um gol de Paulão nossa, nosso time tá jogando bem e por último aqui no segundo eu tenho coloquei aqui Naguel Pan e ele fez mais um golzinho pra gente melhor em que o bem foi Paulão a gente ganhou na posse de bola 57 contra 43 14 chutes contra 5 de novo 14 chutes pra gente por enquanto na pré-temporada a gente tá indo bem duas vitórias consecutivas e por goleada aí pode ver que o próximo jogo que a gente vai fazer é contra o Vila Nova contra o Vila Nova aí agora então sem mais delonga galera vamos que vamos aqui pro jogo aí contra o time do Vila Nova aí estão os demais jogos se vocês quiserem ver e galera jogou muito aqui Lopes então vou deixar vou permanecer com ele Anderson tá entrando bem nos jogos tá fazendo boa partida também e não vou fazer nenhum mudança a gente tá atravessando uma boa fase aqui conseguimos duas vitórias consecutivas vamos que vamos encontrar o time do Vila Nova novamente aqui galera o resultado aqui e esse galera mais uma vitória aqui de 3x0 em cima do time do Vila Nova estamos jogando bem e no segundo tempo eu mudei aqui não aguento é mais entrou mais ou menos ganhou um nota 5 ali aqui Eduardo Sacho foi melhor em campo estatística aí a gente ganhou com 56% contra 40 aliás é a gente ganhou não perder não sei qual era o vermelho eu acho que é a gente aí ganhou com 56% contra 44 16 chutes ó deu uma melhorada aí só deu mais dois chutes aí a gente tava dando só quatro chutes total a cada partida eles só deram oito chutes ali é isso aí vamos que vamos aqui a gente vai fazer o jogo aí de estreia aí contra o time do Santa Cruz aqui no campeonato brasileiro e sim galera a gente também vai jogar Libertadores bora ver aqui a gente vai pegar aqui na Libertadores deixa eu ver aqui a gente vai pegar aqui o time do Atlético Nacional aí vai ser um jogo difícil contra eles então a gente já começa nas oitavas de finais eu pensei que a gente começava na fase de grupo não já começa nas oitavas a gente conseguir passar aqui vai ser uma boa a gente vai adiante é bom que já tá aqui já na eliminatória quem perder volta pra casa eu não sou bem em eliminatória mas tomara que a gente jogue bem na Libertadores vamos nessa aí jogo de estreia contra o time do Santa Cruz aqui pelo campeonato brasileiro aí estão ainda mais jogos como sempre aí que tem embaixo o melhor deles aí é grafito não atualizam devia ter atualizado aqui o jogo grafito está aí no Atlético Paranaense vamos que vamos aqui contra o time do Santa Cruz que a gente tá jogando bem não foi pra estar entrando bem no segundo tempo mas vou começar aí com o Lopes também tá jogando bem tá fazendo uns bons amistosos aí então vai ser esse time então vou mudar aqui também aqui instruções vou botar aqui no marcação desarmar normal aqui vou deixar aqui em todo o campo e só essa mudança aí vamos que vamos aí pro jogo aí contra o time do Santa Cruz dentro da nossa casa aí no beira aí o 51 no estádio e aí cê galera finalmente um jogo aqui pelo campeonato brasileiro vai estrear contra o time do Santa Cruz vamos que vamos bora dar uma olhada aqui no nosso time e tem um lance ali pra gente e não para o time do Santa Cruz e a falta ali no meu campo Ceará matou a jogada ali no meu campo olha só o amarelo isso aí amarelado ali Ceará nosso lateral esquerda é galera o que que aconteceu nos amistosos a gente jogou bem e aqui não saiu nenhum golzinho no primeiro tempo a gente nos amistosos a gente praticamente construiu os resultados no primeiro tempo e aqui tá esse coisa aqui a gente não conseguiu fazer um golzinho vou botar aqui Nanguipa aqui no lugar de Lopes e só essa substituição vamos que vamos aí pro segundo tempo aí contra o time do Santa Cruz dentro aqui de casa aqui do nosso dois tem aqui amarelo daqui Ceará tomara que não seja expulso aí nesse restante do jogo é galera não sei o que que tá acontecendo mas parece que eles não estão querendo jogar parece que tão tímido tão tímido aí porque eu comecei a gravar aqui eles não quer jogar bola vou fazer uma mudança aqui acho que eu vou tirar vou tirar aqui Valdívia vou botar aqui esse Anderson aqui e é só essa mudança mesmo aí no meu campo pra ver que acorda o meu campo que tá todo mundo dormindo ali também o ataque também não tá aquelas coisas mas beleza só essa mudança por enquanto e tem um lança ali pra gente ali pode ser o primeiro gol Fernando Pop cruzamento ali gol gol do time do Internacional 1x0 aí no segundo tempo aos 80 minutos de jogo conseguindo fazer o gol da vitória e foi isso aí conseguindo fazer o gol da vitória no finalzinho do jogo em cima do Santa Cruz eu acho que eles não ficaram tímido nem galera não quiseram jogar o jogo aí no primeiro tempo mas pelo menos um golzinho no finalzinho 3 pontinhos garantido a gente é 55% com essa bola contra 45 11 chutes contra 2 a gente jogou bem pra gente ter feito mais gol grafite se machucou na partida essa aí melhor em campo foi paulão em nosso zagueiro vamos pular aqui próximo jogo a gente vai jogar aqui contra o time do São Paulo jogo difícil eles também conseguiram a vitória na estreia deles também mas isso aí galera o vídeo ficou pequeno mas próximo vídeo a gente vai fazer quatro jogos aqui do campeonato aqui esse aí só foi a pré-temporada e um jogo aqui da estreia só pra não ficar sem jogo mas esse aí galera vou ficando por aqui pedindo um beijo a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha aí na rede social galera divulga pros seus amigos e até o próximo vídeo fui